Luiz Gonzaga nasceu dia 13 de dezembro de 1912, Asa Branca Quando olhei a terra dele Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Que prazer o que fornalha Nem o pé de plantação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Mesmo a asa branca Bateu as as do sertão Depois eu disse Adeus Rosinha Guarda contigo Meu coração Depois eu disse Adeus Rosinha Guarda contigo Meu coração Abra a corteira Abra a corteira Abra a cancela Obrigado Se os filhos Parece que essa é a sua macabeira Hoje longe Muitas léguas Duma triste solidão Espera a chuva Espera a chuva Cair de novo Pra me voltar O meu sertão Espera a chuva Cair de novo Pra me voltar O meu sertão Só no miudinho Só no caqueado Só no xenhenhen Quando os verdes Dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Não chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração Eu te asseguro Não chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração Obrigado aos seus vídeos No prazo Cansa só uma cambeira Obrigado de coração Deus abençoe Vamos ser humildes Sem precisar Gratidão sempre